Você me perdoar, por favor? Tá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pode... Mano, matar o Tucano, sei lá. Tá, então qualquer coisa que eu sumir você já sabe quem foi, viu? Fechou. Adeus, meu irmão. Um beijo, se cuida. Tchau, tchau. Fudido. Ó, filha da puta, filha da puta. Opa, doutor. Angelina Street. Opa, posso estar ali revistando, irmão? Hum... Oi? Eu só queria saber quem tá pegando aqui. Não quero entrar, não. Uma festa, meu amor. Uma festa, meu amor? Três mil a entrada? Uhum. Pode crer. Não?